... o Fórum Paranense de Acessibilidade. Temos o Ricardo Mesquita, nosso companheiro há muitos anos nessa luta, Cascais também, meu conterrâneo de Blumenau. Mas o CREA, a partir de 2006, criou um fórum permanente de acessibilidade. Mas esse fórum, ele praticamente só fazia reuniões aqui em Curitiba, região metropolitana. E a partir do início deste ano, com a decisão do presidente Joel Krieger, nós temos oito regionais no Paraná e criamos esse fórum permanente, ele se estendeu ao interior, com o objetivo, cada gerente regional tem a missão de determinação de pelo menos três reuniões por ano fazer em cidades diferentes. Então, só pelo CREA, nós totalizamos 24 reuniões por ano do Fórum Paranense de Acessibilidade. Neste último final de semana, iniciou domingo, e para essa segunda também, até terça, meio-dia, realizamos o segundo Seminário Internacional de Acessibilidade em Foz do Iguaçu. Eu fui o coordenador-geral do evento. Tivemos a participação do Ricardo também, para que ele possa fazer as suas considerações. Mas eu, em diversos seminários que eu participei, realmente eu achei que foi um grande seminário pelos palestrantes que lá estiveram. Tivemos a presença do desembargador Ricardo Tadeu, Marques da Fonseca, que é cego, e fez uma fala muito interessante. Do juiz federal Roberto Vanderlei Nogueira, que é mais um aliado da nossa causa. Ricardo se prontificou a nos ajudar. Inclusive amanhã está vindo para Curitiba novamente, vamos ver se fazemos o encontro dele com o Ricardo também. O Ricardo fez uma proposta muito interessante lá no seminário, mas eu vou deixar ele depois passar a vocês. E eu fui vereador aqui em Curitiba, sempre brinco, no milênio passado. Fui de 93 a 2000, e fui autor da lei que obriga as novas calçadas a serem construídas com material antiderrapante, para que não haja problema de tráfico e habilidade, tanto para o cadeirante, para quem usa carrinho de bebê, enfim. Infelizmente essa lei, ela ficou muitos anos, ela foi sancionada em 97, e ela ficou muitos anos sem ser realmente implementada. E a gente sente agora, ultimamente, uma ação mais forte pela prefeitura, na mudança e do padrão de calçadas. Nós realmente esperamos, né, que não só a Curitiba, mas que todas as prefeituras acordem e retirem essas calçadas de pedra na cidade, que são verdadeiras armadilhas, principalmente para idosos, né. Vejo um acidente que ocorreu recentemente com a Beatriz Beatriz Segão, numa calçada em Petipavê, no Rio de Janeiro, se machucou todo. E eu só consegui sancionar a aprovação na Câmara, a sanção, nessa minha lei, a 9.121 de 97, porque morreu um senhor de 74 anos, na medida do João Roberto, aquele projeto estava lá tramitando há quase dois anos, e ele só foi, nós só conseguimos a aprovação por causa do acidente desse senhor que escorregou no Petipavê da João Roberto e veio a falecer, bateu a cabeça no meio-fio e veio a falecer. Então, esperamos que não aconteça, não precise acontecer mais acidentes para as prefeituras se conscientizarem. E nós começamos agora uma luta também, jurídica e política, para que as prefeituras parem com essa questão de jogar, lavar as mãos e jogar para o proprietário do imóvel a responsabilidade pela manutenção de calçadas. Isso é um erro. Nós nunca vamos ter padrão. Vocês podem ver, as melhores calçadas em Curitiba são justamente aquelas que foram feitas pela prefeitura. Então, é um absurdo isso, se continuar desse jeito. Por que que na Avenida Bispo do José pode ser feita uma calçada em granito e lá no Roqueirão nem calçadas tem, como o Ricardo sempre fala? Então, acho que é a hora de todos se unirem e lutarem. O prefeito anunciou recentemente que vai fazer um grande programa de rotas acessíveis, mas não bastam só as rotas. Tem que ser calçadas para toda a população. Tem que ter um planejamento aí a longo prazo. Não um planejamento de uma gestão de um prefeito, mas de uma geração. Só mencione, Antônio, que você é um dos fundadores do fórum. Está na foto lá, inclusive. Eu, no início, participei nessas reuniões do fórum. Eu fui membro do Conselho da FEB, Fundação Incomênica de Proteção Excepcional, do curador lá durante nove anos. E fui presidente uma época também, mandado tambor na APR, filha honra de presideiro da APR. E em entidades sociais também, fui durante 15 anos, tesoureiro da Pastoral da Criança, que trabalhava junto com a doutora Zilda Arns. Então, o trabalho social é mais ou menos assim, gente. Obrigado. Antônio, professor, por mais ou menos.